Um aluno quis produzir uma bandeira do Brasil da seguinte forma. Daí vai ter essa bandeira aqui. Para esta figura, qual é a área da região verde? Galera, essa aqui é uma questão de geometria que eu posso fazer da seguinte forma. Pensa comigo. A área da região verde vai ser a área de toda a bandeira, que é esse retângulo, menos o que tiver do losango para dentro. Então a gente pode calcular a área do retângulo, que vai ser base vezes altura, ou seja, 20 vezes 14. Olha só, se 2 vezes 14 é 28, 20 vezes 14 é 280. Então agora eu sei a área total da bandeira, e agora eu vou encontrar a área do losango. A área de um losango, como a gente sabe, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ou seja, 16 vezes 10 dá 160, dividido por 2 dá 80. Então a área verde vai ser 280 menos 80, que dá 200, letra C. Então a área da área de uma direção é 50 vezes 152. que dá 20 vezes 154 vezes 10? Docio eigenlijk para dar 50 dias mais står e tornar 60 e ainda Então é tudo mais que dá para criar uma mira,